A Gameloft está soltando algumas informações sobre a nova atualização 15 do Modern Combat 5 E dentre essas atualizações está um novo mapa, museu, como apelidado na própria página De fundo está rolando alguns screenshots e o que podemos ver é que aparentemente o mapa verá duas grandes áreas de combate E um corredorzão aí, parecido com o tempo extra e as imagens conceituais estão bastante bonitas Alguns especulam que para entrar esse mapa algum outro mapa vai ter que sair, muitos falam sobre ruas e etc Bom, eu pesquisei e não achei nenhuma informação referente, então tratam-se apenas de especulações Se você tem alguma fonte oficial sobre a retirada do mapa ruas, comenta aqui, deixa o link para eu visualizar E fazer um vídeo posterior aí com essa errata Caso contrário, apenas especulações, então resta nós aguardarmos aí a atualização oficial e ver na prática o que será feito Se você curtiu essa notícia, deixe seu like, comente e se inscreva no canal ativando o sininho Mas é isso, tamo junto, eu fui!